Como fica a institucionalidade da Justiça Eleitoral de São Paulo após o fenômeno Pablo Marçal? Se a institucionalidade agiu de acordo ou houve prevaricação estratégica? E eu aproveito para encaixar nessa pergunta, César. Como você analisa o efeito dessa figura Pablo Marçal na política eleitoral brasileira? Se a gente tem um pós-Marçal, aquilo que o Marçal mostrou como estratégia pode se disseminar nas próximas eleições, não só nessa, no segundo turno, como em 2026, por exemplo? Caê, muito boa a tua pergunta. Eu não acho que, de fato, agiu de acordo. Não acho. Acho que, de fato, a Justiça Eleitoral foi absolutamente negligente. Estou absolutamente inclinado a concordar contigo, o que é uma prevaricação estratégica. Isso não é à toa também, porque não é possível. Não é possível que um cara que publique um laudo notadamente falso vai receber uma multa de 10 mil reais. Se esse for o caso, isso significa liberar a disseminação de notícia falsa por 10 mil reais em qualquer tipo de pleito. E aí acabou a nossa democracia. Aí acabou a democracia. Então, vamos ver. Eu venho conversando com os juristas, Caê, e essas pessoas me dizem que dificilmente, Vitor, ele vai escapar disso aí. Dificilmente. Ele vai ter que arcar com algum tipo de consequência. Essas pessoas acreditam que ele deve ter a chapa caçada, ele vai se tornar inelegível por oito anos e que deve ter algum tipo de implicação na própria seara criminal. Se ele vai ser preso, aí já é outra história. Mas que ele deve ter que responder na própria seara criminal. Sobre a questão do Marçal como ator, que é a tua colocação... O estilo Pablo Marçal, digamos, né? Então, vai depender do tipo de consequência que ele vai ter que enfrentar a seguir. Porque outros candidatos estão de olho nisso. Se esse cara utiliza o suicídio do pai da Tabata, tenta imputar a pecha de estuprador ao da Atena, usa um documento falso para dizer que o Boulos é usuário de cocaína e depois diz que a filha do Boulos vai chorar mesmo. Citando os familiares das pessoas. Então, assim, esse cara é um verme. Ele é sujo num nível que... É difícil de colocar em palavras, dado o decoro segundo o qual eu preciso me conduzir no teu programa aqui. Eu tenho um caso essa semana de um garoto que ele expôs durante o primeiro turno, né? E o garoto apanhou na escola porque o Pablo Marçal expôs ele... Esse é o tipo de canalha. É. Esse é o tipo de canalha com o qual a gente está lidando. Então, para muito além de um vendedor de fumaça, de um cara que vende soluções hiper simplistas para problemas hiper complexos, o Pablo Marçal é um cara extremamente perigoso. Extremamente perigoso, em todos os sentidos. Por quê? Porque ele tem uma conversinha mole muito sedutora, porque ele é capaz de angariar a capital política através da fumaça que ele vende, a despeito de não propor nada de efetivo para a cidade. Você viu as ideias do cara, Vitor? Ah, a gente vai construir um teleférico. Aqui a escola olímpica. Sim, mas como? Ele não tem, cara. Ele não tem. São questões absurdamente blasês, generalistas, sabe? Não tem nada. Nada, nada, nada. Ele não tem, assim, a Tabata Amaral, cara, eu lembro de um dos primeiros debates, conseguiu encurralá-lo perguntando sobre a questão da alimentação. Perguntando qual que era o plano dele, por exemplo, para a questão da insegurança alimentar. Acho que esse era precisamente o ponto. Ele diz, sabe, faz aquele PHD intergiversar, que ele de fato é, vende a fumaça que ele vende muito bem, e em seguida diz que, ah, não, a minha resposta vai estar lá no Instagram. É óbvio, porque você não tem absolutamente nada para dizer a respeito dos temas que são centrais para a vida das pessoas. Habitação, saúde, educação, alimentação, transporte público. Esse cara foi questionado sobre transporte público, Vitor. Ele disse que a questão é que as pessoas têm que parar na faixa de trânsito. Você entende, cara? Então, assim, esse é o problema. Esse é o tipo de coisa com o qual a gente vive hoje, e que se não estão sofrendo nenhum tipo de consequência, é óbvio que outros políticos vão se sentir liberados a agir da mesma maneira. Eu acho pouco provável, Vitor. Depois você me cobra. Isso aí vai estar gravado. Eu acho que existe uma chance gigante dele se tornar inelegível, ter a candidatura cassada, empugnada, e vai ter que responder na seara criminal. Não sei se ele vai ser preso ou não. Agora, o Marçal, para encerrar, Vitor, o que eu acho que é complicado? Ele acreditou na persona política que ele construiu. Ele realmente acredita que ele é um salvador, enviado por Deus, que vai mudar o país inteiro sozinho. Ele acreditou nisso. E ele começou a comprar a briga dentro do próprio campo ideológico dele, com absolutamente todo mundo, o que é um erro, cara. Ele começou a comprar a briga com o bolsonarismo, com o Tarcísio, com o Jair Bolsonaro, com o Carlos Bolsonaro, com o Silas Malafaia. Porque ele é tão arrogante que ele acredita que ele é autossuficiente. Ele acredita que ele sabe tudo, que ele não precisa escutar ninguém, e que ele sozinho vai dar conta de fazer a coisa toda. Isso é um erro. Porque o que vai acontecer em seguida é que você não vai passar para o segundo turno, como você achou que passaria, e agora você tem toda uma nova conjunto de problemas para ter que resolver. Porque não tenha dúvida que o governador do Estado está doido para destruir esse cara. Está doido para destruir. O próprio bolsonarismo o percebe, sim, como o principal adversário ao próprio bolsonarismo, a despeito do que o Flávio Bolsonaro diga. Disse ontem. O Flávio Bolsonaro, veja que curioso, em entrevista para o Guilherme Amado, diz, eu não vejo no Pablo Marçal uma ameaça. Inclusive, olha para a atenção nisso, Vitor, inclusive, a gente contratou uma pesquisa para simular ele contra o Lula e o Bolsonaro. Espera um pouco, cara. Você não vê o cara como adversário e risco? Pesquisa para saber se ele tem chance. Então é porque você está com medinho. Porra, lógico. É lógico. Esse cara rachou a extrema-direita que até então vinha se comportando como um monolito de forma muito coesa. O Pablo Marçal é a primeira vez que o Bolsonaro diz, façam isso e as pessoas, os eleitores do Bolsonaro dizem, não vou fazer. Eu gosto do Bolsonaro, muito bem, é o nosso mito, mas eu vou votar no Pablo Marçal. Entendeu? E essas pessoas sabem disso. A questão, como eu vejo, é que o Pablo Marçal mastigou mais do que o que ele consegue, ele mordeu mais do que o que ele consegue mastigar. Entende, Vitor? Vamos ver o que vai acontecer a seguir para responder essa tua pergunta com mais precisão. é fundamental entender o tipo de sanção que ele vai receber agora. Mas ele também não acabou criando isso que a gente está chamando de racha na extrema-direita, que eu não sei se é uma questão irreversível ou não, você pode comentar a respeito, mas também ele não é parte dessa cisão que existe, esse movimento que pode levar a um racha mais profundo. Por exemplo, tem muita gente que diz que uma possível vitória do Ricardo Nunes na cidade de São Paulo poderia fortalecer o Tarcísio e, ao mesmo tempo, enfraquecer o Jair Bolsonaro. Você concorda com essa análise e se você concorda também que o Pablo Marçal tem parte nessa briga que existe aí no setor bolsonarista ou pós-bolsonarista? Concordo. O racha se produz por conta da relevância que o Pablo Marçal ganha enquanto ator político. Porque, até então, todas as pessoas que tentaram se descolar do bolsonarismo desidrataram, sumiram. Poderia te dar vários exemplos de Joss Hasselman a... Sei lá, a Zambelli, que ainda está lá, mas é uma figura que politicamente está acabada. Então, todo mundo que tentou se descolar do bolsonarismo até então sumiu. O Pablo Marçal faz isso e ganha força. Então, existe sim a perspectiva de que o Pablo Marçal seja o substituto do Jair Bolsonaro enquanto figura central do movimento neofascista no país. Óbvio que isso... E ele sabe disso. Ele já disse que eu não vou concorrer mais à prefeitura de São Paulo porque aqui, por incrível que pareça, o público ainda é mais progressista do que no interior do Estado e do que na federação de uma forma mais ampla. Mas esse cara está de olho. Ele está de olho no governo em 2026 e muito provavelmente na presidência da República em 2030, 2034. De novo, o problema é que ele fala demais. O problema é que ele é muito autossuficiente. O problema é que ele compra brigas a todo tempo dentro do próprio campo ideológico dele. E aí fica muito difícil, cara. Você tem que construir um pouco mais de pontes e um pouco menos de muro, cara. Se você está o tempo todo construindo muros, o que é o Pablo Marçal, o que o Marçal faz, fica muito difícil, Vitor, porque essas outras pessoas, o governador do Estado, o próprio Jair Bolsonaro e o Bolsonaro de forma mais ampla, vai estar tentando aproveitar essa oportunidade, essa janela de oportunidade que surgiu para te destruir. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Entende? Então, por sorte, ele racha a extrema-direita, mas ele é uma figura muito aloprada. Ele é uma figura muito aloprada, muito autossuficiente, que acha que sabe tudo o tempo todo, não consegue ouvir ninguém e que, de muitas maneiras, cometeu erros crassos, Vitor, grosseiros, irmão. Esse cara, nos últimos dois meses, ele compra a briga com o bolsonarismo, compra a briga, assim, de forma deliberada, aberta, deliberada. Ele ataca o Datena, que era um cara que estava na quarta colocação, na quinta colocação, acho, atrás dele, inclusive. Por que você vai atacar um cara que está atrás de você? Qual o quê? O que você tem a ganhar com isso? Esse cara nem está no páreo, ele nem está no mesmo cenário que você está discutindo. Aí ele toma uma cadeirada nas costas. É isso que eu ia falar, ganhou uma cadeirada. Você falou, o que ele ganhou? Ganhou uma cadeirada. Ganhou uma cadeirada e conseguiu reagir à cadeirada colocando uma máscara de oxigênio no rosto, dizendo que estava lutando pela própria vida. Um cara que disse que dava porrada em tubarão. Um cara que se dizia imbatível, que era o todo poderoso, coloca uma máscara de oxigênio. Não satisfeito, há seis dias do pleito, ele ataca a maior parte do eleitorado, que são as mulheres, dizendo que não vota em mulher porque é inteligente, abre e fecha aspas. E aí, para botar a cerejinha no bolo, algumas horas antes do início da votação, esse cara solta um laudo falso. Está entendendo, Vitor? Então, assim, é muito erro grosseiro para uma pessoa só, cara. Principalmente para quem se diz genial, um cara que está sempre à frente no jogo do xadrez e o caraca. Vamos ver o que vai acontecer aí, mas, assim, ele é muito mais estúpido e muito mais limitado do que o que ele quer fazer crer, cara. É. Ele chegou a dizer que tinha um suposto cientista chinês querendo copiar o cérebro dele para criar uma inteligência artificial. Ele tem esses mitos que ele cria na cabeça dele. E aí E aí E aí E aí